Mãe pequena tão bonita dessa Não precisa de churro, não pode Chorando, meditando, não pode O controlador, o risco de crédito, o camarote Pode, fã! Se bota dentro, não se deixa, deixa Deixa o sentido da cabeça Se bota dentro, não se deixa O sentimento na cabeça Deixa, deixa O morro de rosa ou nem desistou O morro de rosa ou se adianta causando confusão Todos fiz o suelo e sensação Agora não se bota dentro, não se deixa Deixa, deixa O sentimento na cabeça Se bota dentro, não se deixa O sentimento na cabeça O morro de rosa ou nem desistou 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 O morro de rosa ou nem desistou